Olá! Oi, gente! Oi, pessoinhas! Olá, tudo bem como você? Olá, seres humanos! Que estão assistindo o nosso trabalho. Estou comendo a minha mãe. Samina está há umas duas semanas falando que quer comer açaí. Ela olha pra minha cara e pra a cara da Lissa e ela fala Nossa, que vontade de comer açaí! Eu acho que nós duas temos caras de açaí, Lissa. Tá, quem não usa óculos, na verdade sou eu. Ela pegou meu óculos. Essa é a Ana Laura. Youtube? Aqui quem fala é o Jefferson. É, é, é. A gente já viu tudo que é tipo de amigo passar. A gente já fez tudo que é tipo de coisa besta. Pra divulgação. Mostra, Camila. Não. Nunca. Mostra. Não. Tira a mão da boca. Não. Esse era o lugar que era o ponto de encontro da turma do óculos. Era pra a Letícia, o João Pedro e eu nos encontrarmos aqui pra gente fazer um plano. Os dois sumiram. Os dois sumiram, eu fiquei escondida naquele estabagãozinho pequeno ali ó. Fiquei com a Julia. Tem gente que veio aqui. Não fala isso, caramba! Vai. O segredo das águas. Tcharam! Isso não aconteceu. Essa é a minha amiga Camila. Vamos inundar de cores toda essa cidade. Transformar o mundo em positividade. Só de sua imaginação. Essa mesa tem uma mascote. A Rosângela. Essa é a Letícia. Mamãe é minha querida, querida caminhão. Eu aprendi nesse tempo de internet que a verdade não deixa isso ser verdade. Só porque não é aquilo que você gostaria de ouvir. Não sei o que falar. Eu acho que eu vou esforçar. Vocês iriam a uma festa que estivesse gostando do meu caso? Todo mundo ia adorar. De manhã, logo cedinho, no jardim eu fui buscar.